O rádio está prestes a completar 100 anos de existência no Brasil. A história passou pelas ondas AM e FM, do mais chiado dos autofalantes até o mais moderno fone de ouvido Bluetooth. A partir de hoje, a Band News FM passa a contar um pouco dessa história. A história mostrando que o rádio não morreu. E nem vai morrer, jamais. Está vivo, mas está mudando a cada segundo. Não é isso, Ivan Brandão? Um som meio chiado, um discurso, uma óbvia. Isso é rádio. É o começo de tudo. Os programas de auditório, as novelas. Esta história de amor e sofrimento ficou interrompida. Os grandes espetáculos, a música. Isso é rádio. Atenção, turcida brasileira, que vai começar o grande espetáculo desta noite no Pacaembu. O futebol vai chegar. Chega René, dá um bico para frente. Termina o jogo! O futebol é rádio. A notícia é rádio. De acordo com o estudo do Ibope, 80% dos brasileiros ouvem rádio. É um aumento de dois pontos percentuais em relação ao ano anterior. E muita gente consome rádio mesmo sem saber. A rádio está no podcast. Oi, oi, eu sou Ellen Brown e te conto tudo o que está rolando em 123 segundos. Preto Teca. Oi, está começando mais um episódio inédito do Elas com Elas. Faltando grandes discussões. Fórum Band News FM. Diversificar e incluir. Com imagens. E vai entrar aí na sua sala. É, isso é rádio também. A história é rádio. Cem anos aqui no Brasil. Tem ele próprio, dos alto-falantes chiados que ecoavam o Guarani na primeira transmissão da história. Dos móveis em casa, das válvulas, das pilhas, do seu celular. Do AM, do FM, do digital. A rádio é a história. E nele, ela foi contada. Uma, inclusive, de que ele iria morrer. O consumo de rádio na internet cresceu 186% no ano passado em comparação ao período pré-pandemia. Smartphones e tablets são as principais fontes utilizadas para se conectar ao áudio online das emissoras de rádio brasileiras. É que o rádio abraça, acolhe, é humano. E por ser, resiste. O futuro, o futuro mesmo, é só mais uma estação. É um rádio ligado em qualquer canto. Ouvir, ser ouvido. E a cada segundo, mudando. Na sombra do rádio Lua negra Revolta o reto Uau! Uau! Até arrepiei, Ivan Brandão. E o Ivan, tímido, né? Quando começa a matéria dele, ele sai, ele vai dar uma volta, vai tomar um ar lá no... É com vergonha. É com vergonha. Para a gente não ficar olhando para ele. Parabéns, Ivan. Grande material. Parabéns a todos nós que fazemos parte dessa história. Relem Brandão, há 17 anos. A Carla Bigato, há exatamente 16, né, Carla? 15. 15? É, estou para completar 15. Porque eu era do impresso, vim para o rádio. E justamente nessa tentativa de se criar algo novo, né? Da Band News FM. O André Luiz Costa era o diretor. E aí ele trouxe bastante gente do jornalismo impresso. Para justamente dar uma mudada, né? E estamos aí. Até hoje, 15 anos. Eu já estava na rádio, mas tinha uma familiaridade com o impresso também. Estou nessa vida aí há 22 anos. Quase um quarto dessa história. Contou com alguma participaçãozinha desse operário aqui. Então a gente fica muito emocionado e agradece ao rádio. A Rádio Band News FM. Ao Johnny, a todos os nossos chefes que já passaram por aqui. Principalmente ao nosso ouvinte. Obrigado, gente. É. Só mais uma coisa. A gente vai tentar responder ao longo dos próximos dias o seguinte. Tem uma coisa da magia do rádio. O mistério do rádio. Muita gente achava que era o fato de a gente exibir as vozes e não o rosto por trás da voz. Mas ainda assim, mesmo com a nossa transmissão pelo YouTube, pela internet, a gente não perdeu essa magia. Eu não sei o que é exatamente, mas rádio é diferente de TV, por exemplo, né? Rádio tem um negócio que aproxima muito mais. É uma conversa de fato, que não funciona com a TV da mesma forma. Mesmo quando a gente vai para o YouTube, para outras redes sociais, não é da mesma maneira, não. É uma conversa muito diferente. Eu costumo explicar essa magia da seguinte maneira, o Carabigato. Quando você está com um rádio de música ligado, e essa rádio toca a sua música preferida, mesmo que ela esteja super mal sintonizada, você fala, gente, 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 silêncio, 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 silêncio. Aumenta o volume, presta atenção, curte a sua música. Sendo que você tem essa música na palma da sua mão no celular, você pode ouvir quando você quiser. A qualquer momento, mas quando toca no rádio, é uma coisa especial. Isso é rádio. Obrigado, viu, gente? Parabéns a todos que fizeram parte dessa história, ou ouvindo ou fazendo.